Colando na americana, missão é a mesma da vez Cês vão pra mamar nas tetas, vou pra fazer o meu mês Sem medo de vida pobre, esse mundo sempre foi caro Casaco é gigante, cabe coisa pra caralho As ideias vão pro espaço americano Eu nunca fui niga do norte, mas sempre fui africano Os preto assina embaixo, os preto também sentindo Cês é princesa Isabel, mas aqui é Chica da Silva Mais uma chica de álcool pra esse santo Ver os preto portando ouro é revolta Do homem branco enquanto o filho dele só sabe de treta Cada passo mais uma droga, negou mais uma buceta Mais um caso clínico, sorriso cínico, é mil doutor Não conseguiram explicar o mínimo Na casa grande foi tratada igual caderno Hoje em dia o filho do policial quer ser criado essa favela Fazendo furto sem rumo, junto com os pivetes Se é século 21, onde os papéis se invertem Talvez seja mais um ou então se converte No corre da plata eu pluma, eu largo e eu crime fiz meu rap Fazendo furto sem rumo, junto com os pivetes Se é século 21, onde os papéis se invertem Talvez seja mais um ou então se converte No corre da plata eu pluma, eu largo e eu crime fiz meu rap Sem desfoco na causa irmão, se não perde a razão de toda legião que luta por ação Eu tô cansado de metáfora, eu caguei pra basca Matemáticos que caiu suas máscaras, disseram que era melhor Eu calo a minha boca, mas primeiro deixo introduzir melhor minha pessoa Meu tema é problema com seu lado pessoal Porque eu carrego um lema que pede no instrumental Talvez eu tava alombrado, largado no quarto Pensando que tava pegando no meu antigo estado Se eu sou o modulado, o abstrato não sei arrombado Mas de todo fato giro mesmo no formato de quadrado Babaca se perde no ciclo, não sabe que é isso Com o achismo ele bota a culpa no vício Mais difícil é tá numa sala de ofício Fudido, mentindo, dizendo que o trampo tá saindo e não Já passei dessa fase, irmão Lutei pela ação, busquei informação The Big Bang é a reação Sente parte do espor Quem luta por pouco morre na guerra Que abata as cabeças de morto E tem nego que acha que é hoje Só porque tá tendo um Black Friday no stop da Blackbuster Mas perde esperança, porque desde criança Eu vou a mesma companhia se vender pra americanas Desde pequeno que eu venho fazendo essa porra Agora que eu faço, vem Me tira do tempo que eu tiro você maculado da porra do espaço Cê sabe o que eu acho, eu acho é porra nenhuma Se brigamos a mesma luta, se queremos a mesma fuga Pra quem é uma disputa, a vida é culta, mas não suma Não é como se dizem, escuro precisa de luz Até uma mais perdida do inferno conhece Jesus Pelo esforço da cruz, tudo que eu faço é juiz Essa é a mesma alma que me conduz Não entendo a sessão do tempo, mas por todo esse momento O caos só queria poder se alastrar Não entendo a meu momento, mas por todo esse tempo A paz só queria poder traficar O que? O que? O que? Só que essa porra na música eu não viajo